Tá, se o último cara tiver aqui é muito doente, mas os dois viraram provavelmente E olha galera, são bem-vindos a mais uma partida competitiva aqui no canal galera E let's go, hoje estamos aqui na conta do Ian Ele acabou comprando a Karambit Cloud galera, até me assustei, entrei na conta, tinha essa Karambit Eu nem lembro se tem na minha principal, eu tenho que conferir depois pra comprar uma também se não tiver E let's go galera, é uma das minhas facas aí, favorita desde que lançou aí na loja né véi Mais de 6 anos, ou praticamente 7 anos atrás, já chegou a custar 1500 gold Hoje tá em torno de 8 mil mano, inflação aí em cima das skins Vamos embora rapaziada, hoje estamos aqui no rank gold 4, então vai ser uma partida bem difícil Eu conto aí com o like de vocês, quanto mais like, mais pontos pra gente... Não véi, pra gente perder aí, pra gente perder pra gente ganhar o Fênix véi Começamos muito mal, eu achava que a A tava dominada pelo fato de ter o cara avançado Mas eu não me atentei que o cara tinha morrido Então, primeiro round, um lixo de round E agora é correr atrás mano, puxar 12 e tentar aí bater de frente com os caras no palácio Vamos ver se rola Bom galera, só recomendando pra vocês, a GG standoff, mais de 11 milhões de jogadores aí ativos Eu vou deixar uma caixa gratuitamente aí pra vocês entrarem e abrir, pra vocês verem como é que funciona Beleza galera? Aqui nos comentários fixados tá o link da GG, vocês entram lá e vão procurar a caixa Lá dentro da caixa vocês vão colocar o seguinte código aí que tá nos comentários fixados E vocês vão ter uma caixa gratuita, beleza galera? Também lá dentro da GG vocês vão procurar por recarga Se eu não me engano tem no mínimo de R$1 a R$2, então vocês podem colocar baixinho aí pra começar a testar Eu recomendo muito mais aí do que no próprio standoff Que lá na GG tem muito mais chance de ganhar alguma coisa em caixa Então eu já fiz mais de, sei lá, uns 50 open cases, já ganhei duas facas Então o negócio é insano rapaziada E também o site tá inteiramente aí brasileiro Tem até um aplicativo pra vocês baixar aí, tanto pra iOS e Android E outra coisa muito importante também, se vocês utilizar o código como tá aqui embaixo galera Vocês vão conseguir 20% de bônus Se você colocar aí, por exemplo, 100 rublos Que seria aí 100 golds no caso Mais 20% vocês vão ficar com 120 Então não esquece de utilizar o código pra vocês ganhar sempre esse bônus aí insano Dá aquela fortalecida né galera? E também tem várias funções legais como melhorar a skin Se você pegar uma skin você consegue melhorar ela ali pra uma porcentagem de chance Também tem batalhas aí contra outros players pra tá fazendo aí de skin Quem se dá melhor aí ganha a skin do outro basicamente Então tá esperando o que? Vem pra GG Sandoff, o melhor aplicativo ou site aí de abertura de caixas de Sandoff 2 na atualidade galera Confia, usa o código aí, é o cupom que tá aqui aparecendo aqui embaixo E é isso galera, vamos embora pro vídeo Pelo menos umas duas kills né véi Pra se redimir mano Let's go baby Tem uns caras lá com as medalhas antigas ó Caraca mano Aquela medalhinha lá é linda véi Vamos tentar avançar Agora não é A véi Esse jogo é inacreditável Os caras tão entrando B Se par a gente consegue passar véi Morremos já Aqui é F né Tem cara pra tudo que é lado Aí ó Tá, é 2v2 Não, ele comeu véi Não conseguimos fazer nada mano Se não é A a gente não consegue matar muitos véi Vamos nessa rapaziada No vídeo de ontem Pra quem não assistiu Aconselho a assistir muito bom Começamos muito mal E fizemos quase 30 kills mano Foi uma partida insana ontem Caraca mano Até eu assisti o vídeo inteiro depois Porque geralmente eu tenho que editar o vídeo Então eu já assisto Ele antes de enviar E aí De tão bom que ficou Até eu assistir Depois véi Vamos lá mano É um V1 Esse cara aqui até que imitou o Donk Caraca Ele garantiu mano E eu não fiz nada né véi Eu não vi que o cara avançou mano Vamos nessa Vamos pegar M4x1 Agora é meu round galera Não podemos Podemos fazer feio véi 0 barra 2 mano Podra hein Essa luva aqui até que é da hora mano Muito barata Então uma opção bacana Pra kit vermelho Nossa Caraca mano Que partida Miserável Olha as balas que eu tô tomando mano Eu nem vi de onde que eu morri véi Eu vi que tinha cara fonte E do nada eu Tomou um tiro ali só e já era Global matou 2 Global tá forte hein Vamos ver como é que é o perfil do Global 200 horas de jogo Tá suave Provavelmente não é a conta principal dele Eu acredito eu né Tomara que Não seja E vamos lá galera Estamos aí Negativaço véi Vamos embora Vamos tentar fazer pelo menos 2 kills agora mano Porque tá triste mano Ó tem cara aqui véi Se eu der sorte Eu mato 2 avançando Ah mas tem essa anta aqui véi Eu não posso avançar porque eu tô de 12 Agora ele me entregou todo Morreu Eu vou ter que ficar bem próximo ó A 12 tá muito nerfada A gente tem que matar colado Provavelmente eles vão querer pegar espaço agora Ou virar A Nossa bangou né Sorte que não avançou Tô achando que é A hein Cria Se eu puder virar A Mano eu agradeço Tá se o último cara tiver aqui É muito doente Mas os dois viraram Provavelmente Beleza Ele tava aqui hein galera Conhecimento Já toma aí Só defusar Fizemos um bom round mano 2 abates E foram 2 kills importantes Pra empatar o jogo né Não foram 2 kills ali Perdemos o round Saiu numa hora boa Essas kills hein véi Vamos ver se alguém Dá o pé piso ali Dá o pé lá mano Ah véi Toma mola aí Taquei sem querer véi Foi mal irmão Não era pra ter soltado Essa H.I. que vai machucar hein Vai lá Pegou? Pegou Nossa banho de smoke hein Fiz barulho Não sei se o último pode tá pra cá véi Tem M16 Mas vamos ficar do M4 Ah tá pra lá O último Beleza galera Viramos o jogo Se eu não me lembro Tava 2x1 né É 2x1 Achei que tava 2x0 Vamos ver se alguém Dá o pé rápido ali Que é importante esse pé véi Vou deixar pra guardar Uma a mais ali agora Cara Vou tentar bater meio Vem mais Vem mais Não Vem mais não véi Aí ó Vamos sair daqui Antes que a gente morra Tamo 18 de vida A gente pegou uma informação importante Do cara virando A Então pode ser que seja um bom site do AIS Esse daqui mano Se bem que o cara tá meio ainda Último nós Viu aqui ó Beleza Toma na cara 4 kill galera Falei A gente só precisa de questão aí De 2 round 3 round Pra se recuperar E vamos lá Rumo às 25 Igual ontem mano Essa rank aqui Tá pegada véi 7 barra 3 Se a gente tava em 0 barra 3 Então a gente meteu 7 kills Sem morrer Que já é um alívio hein Acho que tá faltando Uma jogada arriscada né Tipo ó Ah Vacilei véi Emocionei galera Emocionei Errei Os caras já estavam espertos no avanço Se bem que esse round aqui Eu acho que não teve muito o que fazer né Se a gente mata um Talvez não ia fazer muita diferença Véi Eles vão avançar com tudo mano Vai pegar outra Linda Vai pegar mais um Se bobear Caraca Donk Mais um Donk Caraca véi Jogou hein mano Vamos elogiar véi Jogou Escrevi certo Pra editar melhor deixar o iPad E apoiar na mesa véi Vamos pegar agora o M16 Não podemos atrasar tanto Caraca O Donk Agora engoliu hein Cara vamos Vai pula Ai buga não Então vem na movimentação Nossa Cara Eu chego atirando ali Quase mato ainda véi Pena que não tinha cabeça Pra acertar véi Só apareceu o ombro do cara Milhaut Tá bem caminhado hein mano É só torcer pra que meu time Pegue um a mais Agora pra levar na vantagem É um bom posicionamento Do Gênes Mano Porque aqui ó Acontece Se os cara quiser ir B Ele pega a rotação véi Provavelmente os cara Vão querer vir pra B Tá tudo no AI Tá tudo no AI Ah não Morreu já véi Ah morreu todo mundo Lascou Tá good Tá good Eita Não é que o cara tinha Essa info véi Como é que ele soube né mano Esse jogo não dá pra Desconfiar de ninguém Ultimamente mano Tá bem varsas Essas ranks aí Cheio de hack Ontem eu puxei Na minha principal hacker Hoje eu tentei gravar Antes dessa hacker Ainda bem que não iniciou Os russos Tão só surfando Na grana véi E você surfando Aí na raiva né Jogando com o hacker Ó Ah Ele pulou véi Podia sair vivo mano Tentar pegar mais um Uma kill só É difícil véi Meu time já tá na desvantagem Então Alguém morreu sem pegar um também Então sempre é importante Pegar dois ali No round Já tá safe até Já dá uma Mastigada a mais Mas tamo lá Tamo forte galera Provavelmente aqui é derrota Ó o kitzinho véi Ficou feio né véi Será que ficou bonito mano É que o verde da luva É muito diferente Digamos que do verde da faca né véi Tem aquelas luvas lá Um pouco verde Um pouco mais escuro Que não é tão mais caro Que essa daqui Acho que até mais barato Fica mais legal hein Deixa eu ver Ó Fica muito sei lá véi Beleza Os caras se recuperaram Agora que eu tô vendo Olha Pegou Spot Beleza Não dá essa cara Tá Tá palaço ainda Beleza Linda O donk joga hein galera Pra gente passar o donk Vai ser difícil véi Olha Ele fez 4 kills Ele tava com 10 No começo do round né mano Será que não é cheatado Essa lenda também Eu nem olhei né Não Esse cara aqui não é véi O cara jogou bem mesmo A conta dele não é nada Tão chamativa Vamos puxar aqui uma Tec9 E talvez A galera O que vocês querem A Vamos lá véi Teve uma Uma anta ali Que foi B Mas tá suave Vamos lá Teve avanços Nossa Beleza Não sentei na HE Tá Esse HE aqui É linda ali ó Toma Quase que eu pego outro hein Querem B Tem cara aí véi Chega aqui ó Bugando ó Oxe Vamos B véi Meu time inteiro Dominou B Tá todo mundo lá véi Será que pega o pé ainda? O cara vai dar o pé pra mim véi Dá o pé lá mano Não Ah tinha um cara aqui véi Como é que ele imaginou mano O cara tem que ser muita doença pra imaginar um pé a essa altura do jogo ali véi É É in Mano Não dá véi O cara comeu papelão no almoço véi Vamos lá mano Eu queria pegar o outro Mas tinha outro marcado né véi Bangou é porque vai abrir Tá vou sair daqui se não eu vou morrer logo Ai quase Pegaram ele Pegaram ele Ah mano Eu tava miado Morri pra um tiro no pé véi TTR já não tá tão bem né mano 11 abates Só sei lá Se fechar com 15 kills Até que já tá safe essa rank Ganhando Meu time agora vai jantar os caras Nossa Defusaram véi Tá sossegado mano Tá beleza Eu não consigo mais nem puxar 12 véi Eles desbalancearam a 12 um pouco agora E esse pouco que eles fizeram acabou com a 12 véi Quem gostar de jogar de 12 aí também Sentou véi Ah não Para véi Cara é muito azar véi Caraca mano Podia ter entrado no bomba ali Sem tomada HE véi 11 barra 9 Essa de hoje não tá carregando hein É bom tomar um descanso Depois de uma semana inteira Cara pior que esse round Tá bem puxado ó Pra ganhar É aqui Não sei véi Se ele matar aí Num na sorte aí Varado É beleza 7x5 mano 7x5 Não sei Se a gente ganha ainda Tentava fazer uma jogada um pouco mais esquizofrênica véi Tá tenso mano Porque meu time ia eu vou pro lado contrário Vamo beitar aí Vamo beitar aí na B mesmo Vamo beitar aí na B mesmo Ah tinha outro véi Não tá dando certo véi TR não tá dando certo Retardado Ah mano Que engraçado véi Global ali Só mata assim Jogando costa Tem que Tem que tentar pensar A gente ganhou esse round não né véi Perdemos Tem que tentar pensar E fazer algo diferente véi Stand off é assim mano Acho que foi a primeira kill Que eu matei costa Tá ligado Aí o cara abre um berreiro véi Cara teve um Eu já tenho uma HE seca véi Tá vamo lá mano Ué preciso matar pelo menos um véi O outro cara mata o outro Beleza É o meu agora Você tá aqui cria Beleza GG Essa ficou fácil né véi É um cara que tá jogando bem lá Jogou igual o pateta agora Tamo com 8 pontos Falta 2 mano Será que nós vence véi Tá xindo até aqui galera Comenta hashtag Faca Beleza Pra eu saber que você tá acompanhando Até esse 8x6 frenético Eu sempre deixo aquele coração pesado Geralmente tem cara abrindo aqui né Nossa minha tela tá muito gordurosa Suada Olha eu não consigo chegar certo no pixel véi Agora foi mais ou menos Caraca o último ganhou O último pode tá até pra cá ó Meu Deus Vai precisamos matar 2 mano Vamos jogar pro B agora Precisamos levar 2 pelo fato de Nós tá com 13 E pra deixar uma 15 kill bonita né véi Donk é cheat Será véi Pra mim ele tava normal mano O perfil dele não tem nada muito E ele tem uma mira boa Uma hora ele matou 3 ali No peito Tá ligado Puxou bem Não Não se afobou Tá ligado mano Tá ligado mano Tá ligado mano Eu preciso acertar o time Beleza Beleza GG Tomei canal Hnube 15 kills Até que ficou padrão Não jogamos tão bem Ai morre não véi Contra Ranger Fenix Tinha gold Eu chuto aqui 25 pontos E talvez pegamos Ah a gente pegou Porque cancelou a partida de ontem Tinha hacker galera Um cara mó ruim ali Foi banido véi Na partida do Dune Pra quem lembra ontem Acho que foi ontem Ontem E acabou que voltou os pontos E é isso galera Curtiu o vídeo Não esquece de voltar aí 6h30 amanhã E é isso galera Entra no servidor de um gui Na descrição E também na GG Nesse comentário fixado Um beijo Valeu Um abraço Falou Tchau 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 Tchau